Olá pessoal, nosso momento 4 de hoje, estamos com um convidado especial, Andrei Nunes, é um parceiro nosso da 4, ele é diretor da J Collect Inventares, então até agradeço Andrei a tua disposição em ter esse bate-papo com a gente e de antemão já peço para te falar um pouco do teu negócio, do foco da tua empresa. Saudação à equipe da 4 que está aqui, saudação ao time, amigo Luiz, obrigado pela oportunidade, cumprimentar os telespectadores da TV Santa Maria. Bom Luiz, a nossa empresa tem mais de 9 anos de mercado, nós atuamos em todo o estado, nós atuamos em Santa Maria, a nossa matriz é aqui, fim do nosso escritório é aqui, mas nós atuamos em todo o estado. Nós realizamos inventário de estoque, inventário de ativo mobilizado, são os nossos focos principais dentro da empresa, onde a gente atua diretamente com redes de varejo e franquias também, mas mais as redes de varejo porque necessitam uma ferramenta de gestão para ter o controle específico e acurado do estoque e do ativo mobilizado. Perfeito, foi interessante, tu pegou a palavra gestão, né Andrei? Então já te faço até uma pergunta, muitas vezes tu vê que o empresário te procura para fazer esse controle do inventário, às vezes por obrigação ou mais por ter uma gestão eficiente mesmo e trabalhar com, até para ajudar no resultado da sua própria empresa. Na verdade, Luiz, eu acho que todos os empresários, eles chegam no momento que a empresa dele, eu digo sempre, sai da mão dele. Quando um negócio cresce, principalmente no varejo, ele foge um pouco da mão do empresário e ele precisa de ferramentas de gestão para que ele consiga ter esse controle na mão dele. O que acontece? Quando o empresário atinge um patamar a ponto de nós chamar, vamos dizer assim, eu digo que nós trabalhamos para todo tipo de empresário, não só pequeno e grande, mas principalmente eles nos chamam a ponto para quê? Para poder ter uma curácia maior dentro do estoque do ativo imobilizado dele. O estoque, principalmente, eu digo sempre, quando você tem mais de três ou duas, três filiais, fica difícil de tu controlar o estoque, porque tu vai ter que colocar na mão de gestores e isso sai um pouco do teu domínio. E a nossa ferramenta de gestão é exatamente nesse aspecto, é a prevenção de perdas. Onde o quê? A gente vai inventariar a loja dele, nós vamos fazer um processo geográfico mesmo na empresa, mapeando toda a loja, gôndola, prateleira, balcões, enfim, tudo, para que ele tenha, para que nós tenhamos o controle total da empresa. Fizemos um inventário contando esse produto e bipando esse produto nos códigos de barra. Ao final disso, a gente entrega um arquivo para ele. E esse arquivo, sim, aí ele vai rodar no sistema e ele vai ver. Aí vamos entrar bem na tua pergunta. Onde ele vai ter a acurácia do sistema, que ele vai mostrar a perda, a sobra ou a falta e ele vai tentar diagnosticar o porquê dessa sobra e o porquê dessa falta. Bom, aí a gente pode entrar em várias searas que pode ter, que tem a nota de entrada errada, a nota de saída errada, como ele está manuseando esse produto, a perda pode ser também por furto, pode ser, enfim, por uma série de fatores que faz com que o nosso método consiga trazer na mão do empresário isso. Ali é o ponto de ele poder tomar as decisões corretas de que, como que ele vai gerir esse estoque. E tu vê como realmente auxilia muito na gestão, né Andrei? Porque tu vê, quando ocorre essa distorção, tu já começa a pensar lá na política de compra da empresa, na hora de quem está lançando esse produto, uma possível até, um desvio desse estoque pode acontecer, uma conferência quando chega. Então tu vê que é um modelo, uma gestão, que na verdade tu está cuidando, tu está gerindo o teu maior ativo da empresa, talvez, em termos de valores, né? Porque normalmente o maior ativo da empresa são as pessoas, enfim, mas digamos que em termos de valores seria o próprio estoque, né? Então, e isso interfere diretamente na tua margem, porque às vezes tu pode auxiliar até o empresário se dar conta que a política de compra dele está com problema, né? Na verdade é muito importante isso, porque o que acontece? As pessoas muito me perguntam, me mandam um WhatsApp, enfim, como que eu dou trabalho, às vezes a gente coloca no Instagram as pessoas, mas como que funciona esse trabalho de vocês? E a gente, é um trabalho simples, é um trabalho, é um método aplicado fisicamente na loja. Mas o que acontece dentro da tua pergunta, Luiz? Hoje o empresário, o fim, o varejista, ele está preocupado em vender, 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 vender. É só o que ele... Vamos vender. Método de venda, treinamento em venda, foco em venda. E o que acontece? Tem que ter tudo isso, obviamente, motivo de qualquer empresa é o cliente, mas ele precisa ter ferramentas que ele retaguarda para ele. Para quê? Se tu não tem uma curácia no teu estoque, se tu não tem um controle de perda do teu estoque, acontece que aí tu começa a comprar mal. O que acontece? O manejo do estoque, ele tem que girar em determinado período para tu ter o lucro, para tu não ter material encalhado, para tu não ter produto em estoque velho, que daí tu vai ter que jogar esse custo em cima do produto final, que é a nova coleção, enfim, os novos produtos. E isso é muito importante, que faz com que ele consiga, por exemplo, em uma reunião de gestão, estipular tópicos e metas também de controle de perdas. Colocando metas para o estoquista, metas para quem cuida e faz a gestão das notas. Eu acho que isso é muito importante que o que acontece? Tu consegue ter um valor agregado no teu produto, tu consegue comprar melhor, consequentemente tu vai vender melhor. Se tu tem menos perda, tu vai conseguir ter menos prejuízo, naturalmente teu lucro vai... Muitas vezes... Teu lucro vai aumentar, sensivelmente, se tu tem um controle de estoque. E aí, independente se o estoque do cara tem valor agregado ou não, acho que isso é importante. Se tem valor agregado, mais ainda tu tem que ter o controle. Então, é uma série de fatores que eu acho que às vezes a gente tem que olhar um pouco na retaguarda, porque o vender é importante, mas uma venda sem controle, ela não é nada. E tu vê como é importante, né, André, que tu falou, às vezes é uma simples contagem de estoque. Mas, na verdade, essa simples contagem de estoque, ela reflete em todas as áreas da empresa. E o pior, ela vai te dar uma resposta, às vezes, não tão satisfatória lá no teu resultado. Porque hoje tu vê as empresas com uma margem apertada, principalmente no comércio, qualquer distorção grande afeta direto a margem, né? E também, André, até conversando contigo agora, eu percebi, então, que nessa primeiro levantamento que tu vai fazer nesse inventário, talvez ali tenha cobras e lagartos, né, vamos dizer assim. E aí, então, talvez no segundo momento seja necessário tu retornar para a empresa para daí, sim, dentro dessa primeira aferição, tu saber o que houve. E acredito eu que, no passar do tempo, isso vai diminuindo essas perdas da empresa, né? Com certeza. É importante, às vezes, no primeiro inventário, quando o cliente nos contrata, ele me chama apavorado. Meu Deus do céu, eu não tinha noção do que eu tinha dentro da mesma empresa. E isso acontece. E a acurácia mesmo, quando tu vê, quando tu vai ter a noção e o resultado, é no segundo ciclo. A gente trabalha, geralmente, nos clientes, com dois ciclos, né? Um no primeiro semestre e um no segundo semestre, né? Então, é aí que o cliente vai ter a noção disso. Mas a questão da contagem, como tu falou, Luiz, a questão da contagem é importante, porque essa contagem, ela já é feita ou pelos funcionários ou por uma terceirizada, né? E o que acontece? Nós somos a terceirizada. E o que tem a favor disso? O que tem a favor disso? A isenção, né? O método, custos, porque o meu custo acaba... O investimento que tu tem com a nossa empresa, ele acaba retornando, né? E outra, o inventário é uma coisa muito massiva dentro da empresa, né? Ela é maçã, é maçante tu fazer um inventário, né? Todo mundo pergunta para qualquer colaborador, o cara diz, ah, mas a gente estava fazendo inventário até altas horas e tal. Então, é um produto, o nosso produto, o nosso método, ele vem e ajuda, ele tem muito a somar dentro de uma gestão de uma rede, enfim, né? Então, todo mundo já olha com o inventário. Todo mundo faz o inventário, mas uma coisa é tu fazer um inventário terceirizado, né? Muitas vezes fazem para cumprir tabela, né, André? Porque às vezes tu percebe que o inventário, o estoque, é uma caixinha que ninguém quer mexer, né? Ninguém quer colocar a mão lá porque sabe que é trabalhoso, mas também tem que pensar que assim como é trabalhoso, o resultado disso, a importância disso é muito grande. Um outro, fazendo um parênteses na tua fala, o importante de ser falado, que a gente bipa código de barras, né? A gente faz o controle através do código de barras. E às vezes, muitas vezes, o produto está sem etiqueta dentro da loja. E o que é o produto sem etiqueta? O produto sem etiqueta não é nada, né? Se tu for ver, ele cruzou por dentro da empresa, sem etiquetação, sem nada, e aquele produto está ali. E o que acontece? Dentro do nosso processo, a gente foca também no produto que está sem etiqueta para naturalmente ele gerar essa etiqueta do produto e colocar de novo no estoque. Ajustar o estoque, corrigir o estoque, né? Exatamente, né? Porque às vezes os produtos caem em etiqueta. Rebentam, tem uma certa fragilidade. E o que acontece? Que com o nosso método, como a gente vai, vamos dizer assim, varrendo a empresa, a gente vai tendo esses produtos. E esses produtos, afinal, são gerados etiquetas e colocados de novo no sistema. E tu comentaste, né, André, em grandes redes de lojas, filiais. Então, são empresas que têm realmente um estoque já considerável um estoque grande. Acredito também que, com certeza, se aplica para estoques menores. Mas o que me chama atenção nas grandes redes é a questão de que, além do estoque disponível para venda, temos também o estoque, vamos dizer, imobilizado, de certa forma, mocharifado. Temos todos os componentes imobilizados dessa empresa. E a tua empresa hoje também, ela tem o foco no imobilizado também. É, nós... Na verdade, o ativo imobilizado, a gente estipula alguns processos diferentes, né? São processos mais focados na necessidade de gestão do cliente, né? Então, a gente trabalha com a etiquetação do ativo imobilizado, né? E tu, como contador sabe, existem demandas no lucro real, por exemplo, que tu precisa ter a defasagem do produto, enfim, a depreciação do produto, do produto não, do bem imobilizado, enfim. E a gente trabalha exatamente... A classificação correta. A classificação correta, a nomenclatura correta também. E isso tudo faz com que, quando tu faça anualmente esse inventário de ativo imobilizado, faça com que tu corrija os investimentos corretamente dentro do ano, né? Tu sabe que uma empresa, ela tem que demonstrar os investimentos e o que depreciou. E o nosso controle faz com que ela tenha assertividade, vamos dizer assim, não perfeita, mas uma assertividade muito forte naquele ativo imobilizado, né? Então, para o gestor consciente, o gestor capacitado, ele sabe que isso é uma matéria-prima fantástica na mão dele, para que ele consiga, vamos dizer assim, averbar o seu investimento e sua depreciação, né? Até para mensurar se os bens imobilizados de uso contínuo na empresa estão sendo utilizados, se estão na empresa mesmo ainda, porque se tu não tem esse controle, não tem essa... É, porque daí a gente pode citar aí algumas coisas, tipo telefone, mesa, cadeira, ar-condicionado... Estado de conservação... Exatamente, né? Então, mas a questão do tempo, que daí vai bater com as notas que ele comprou o produto, ele vai saber quanto tempo está durando esse produto dentro da rede, enfim, é uma... É verdade, a informação ele tem, né, Andrei? Só que para o empresário, às vezes, é muito trabalhoso isso. Então, pega uma empresa terceirizada que vai fazer esse controle com profissionalismo, né? Então, Andrei, podemos dizer que esse controle, tanto de imobilizado quanto de estoque, ele interfere diretamente no bom resultado da empresa lá no final, né? Eu acho que é esse que pode ser um recado até para o telespectador. Na verdade, ele vai ter essas reuniões que ele, por exemplo, todos os gestores têm com os gestores, vamos dizer assim, verticalizados, essas reuniões para acertar venda, para cobrar, enfim, resultado. Ele vai ter mais uma ferramenta na mão dele de também tentar afinar a questão do estoque, né? Que vai melhorar a compra dele, que vai melhorar a venda dele, que vai ver onde ele está perdendo, para onde ele está ganhando, enfim, é subsídio, assim, principalmente para o varejo, é um subsídio violentíssimo, assim, para tu tomar decisão, né? Tu não vai comprar qualquer coisa, tu vai... Consequentemente, tu vai ver as tuas curvas nos gráficos, tu vai ver o que que vende mais, o que que vende menos. Para comprar melhor? Naturalmente, né? Então, tu vai sentar com o vendedor, com o fornecedor, tu vai saber o que falar para ele, né? Tu vai conseguir te embasar na tua decisão, né? Na verdade, tu não pode tomar decisão no escuro hoje em dia, né? O mercado é tão concorrido que tem que tomar a decisão munido de maiores informações precisas, né? Não adianta também tu ter informações do levantamento de um sistema que está mal alimentado lá no começo. Então, tu tem que ter essa exatidão na própria informação. Mas, então, André, acho que para encerrar aqui, eu agradeço muito a tua disponibilidade, tá? Obrigado pelas dicas, acho que foram muito importantes. Encerramos aqui o nosso Momento 4 de hoje. Para qualquer dúvida, pode entrar em contato conosco pelos nossos canais de comunicação. Então, vamos lá.